Muito bem, então, vamos para a parte final da prova, que são as três últimas questões de física moderna. A URGS gosta muito de efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons pela matéria sob a ação da luz. Então, o que acontece? Os fótons que compõem a luz incidem na matéria. Se esses fótons tiverem energia suficiente, eles arrancam os elétrons da matéria. O E igual a HF é a fórmula que determina a energia do fóton. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é a energia de um fóton. É fundamental entender que essas fórmulas não calculam a energia da onda. Elas calculam a energia de um fóton, que é um componente da onda. Isso aqui se chama equação de Planck. Essa equação aqui é a equação que marca o nascimento da física moderna, quando o Planck estudou a radiação do corpo negro. H é a constante de Planck e F é a frequência. Então, talvez a conclusão mais importante dessa forma, talvez não. A conclusão mais importante é que a energia de um fóton depende somente da sua frequência, já que isso aqui é uma constante. O que acontece? A energia cinética desses elétrons que são ejetados... Então, olha só. Isso aqui é a energia cinética de um elétron ejetado. São sempre cálculos individuais. A energia cinética de um elétron ejetado é HF, que é a energia do fóton, menos W. W é o trabalho de arranque. É a energia que você tem que gastar para arrancar o elétron da superfície do corpo. Existem forças que mantêm o elétron preso ao núcleo. Você tem que fazer um trabalho contra essas forças para poder arrancar esse elétron. Então, você observa que só vai conseguir arrancar o elétron se a energia desse fóton exceder o valor do trabalho de arranque. Então, se o elétron vai ser ejetado ou não vai ser ejetado, é um fator única e exclusivamente da frequência. Se quando a luz está incidindo o elétron não está pulando fora, não adianta aumentar a intensidade da luz. A intensidade de uma onda é a potência da onda dividida pela área onde essa onda está incidida. A potência é medida em W e a área medida em metro quadrado. Não adianta aumentar a intensidade se o efeito fotoelétrico não está acontecendo. Se essa luz não tem energia para arrancar elétron, a única coisa que você pode fazer é aumentar a frequência. Mas, depois que o efeito fotoelétrico já está acontecendo, olha o que vai acontecer agora aqui, eu vou sincronizar. Não ficou muito bom, mas tudo bem. Eu aumentei a intensidade, eu aumentei o número de fótons. Aí, aumentando a intensidade, eu consigo arrancar o maior número de elétrons da superfície. Então, se vai ocorrer ou não vai ocorrer o efeito fotoelétrico, só depende da frequência. E a intensidade da onda, essa intensidade aqui, vai determinar o número de elétrons arrancados. Claro que isso só vale depois que o efeito fotoelétrico já está acontecendo. Beleza? Vou limpar. Nossa próxima é o átomo de Bohr. O átomo de Bohr também aparece bastante. O átomo de Bohr diz que a energia é descontínua, diz que a energia é quantizada ou diz que a energia se encontra em níveis discretos. Tudo a mesma coisa aqui. O átomo de Bohr, o Bohr estipulou que o elétron que está aqui, ele não pode ocupar qualquer faixa perto do núcleo. Somente algumas órbitas são permitidas e nessas órbitas a energia do elétron é uma energia extremamente definida. Por isso que aparecem níveis discretos. Se esse elétron receber um fóton e esse fóton tiver a energia correta, olha ali o que aconteceu. Aqui nós temos um fóton. O fóton vai dar energia para o elétron. Se essa energia for correta, o elétron muda de nível, ele sobe de camada. Então, sempre que o elétron recebe energia, ele vai para as camadas externas. Quando ele fizer a volta, quando ele voltar para as camadas internas, ele vai liberar a energia na forma de um fóton. A energia de cada camada no átomo de Bohr é menos uma energia inicial dividido pelo número da camada elevado ao quadrado. No caso do átomo de hidrogênio, essa energia inicial é menos 13,6 elétron-volt. Então, para o átomo de hidrogênio, a fórmula fica que a energia da camada é menos 13,6 dividido pelo número da camada elevado ao quadrado. Cuidado que na fórmula a gente já tem um sinal negativo. Por isso que conforme você for aumentando de camada, aqui você teria o número quântico principal 1, aqui o número quântico principal 2. Conforme você for aumentando a camada, esse cálculo vai se aproximando do zero, isso é, a energia vai aumentando. Então, a energia da primeira camada, dessa camada inicial aqui, é menos 13,6 elétron-volt, ficou ruim ali o 3, tá? A energia da camada 2, você teria menos 13,6 dividido por 4, porque ficaria 2 ao quadrado. Então, aqui ficaria aproximadamente menos 13,4 elétron-volt e assim sucessivamente. Conforme você for te afastando do núcleo, o número vai se aproximando do zero. Por isso que a energia vai aumentando e por isso que o sinal negativo é importante. Cuidado com a unidade também, tá? Eletron-volt é a menor medida que a gente tem para a energia. 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. 1 elétron-volt é a energia que o elétron adquire ao ser acelerado por uma DDP de 1 volt. Por que isso aqui deu exatamente igual à unidade da carga elementar, né? O 1,6 menos 19 coulombs. Porque o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial, que é vezes VAB, como a gente já revisou lá em eletrostática. Como a carga que tu tá acelerando é 1 elétron e a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, tu multiplica pela diferença de potencial, que é 1 volt, e aí tu vai ter esse valor aqui em joules. Então algumas vezes na prova da URGS essa fórmula aparece no lugar do menos 13,6, que é em elétron-volt, aparece outro número. Eles vão pegar o menos 13,6, multiplicar por esse 1,6 aqui, e a resposta, o valor aqui vai estar em joules. O mais importante aqui é saber que quando ele recebe energia ele sobe de camada, e quando ele faz o processo inverso, quando ele desce a camada ele libera energia, sempre sob a forma de um fóton. E é normal, tá pessoal, cair essa fórmula junto com E igual a HF. Com a diferença dessas energias aqui, entre a primeira e a segunda camada, tu consegue calcular a energia do fóton que fez o elétron fazer a transição. E aí com essa energia do fóton, tu usa o E igual a HF, a fórmula do Planck, e tu calcula a frequência do fóton, em questões um pouco mais complexas em termos algébricos. E a última coisa que eu queria revisar com vocês é a teoria da relatividade. A teoria da relatividade especial tem dois postulados. O primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Não existe um referencial inercial preferencial. Uma experiência feita com o corpo em repouso, se repetida com o corpo em MRU, vai dar exatamente o mesmo resultado. A velocidade da luz no vácuo tem sempre o mesmo valor C em todos os referenciais inerciais, isto é, a velocidade da luz no vácuo, o C é uma grandeza absoluta, ela não depende de referencial. Qualquer pessoa que tentar medir a velocidade da luz no vácuo encontrará sempre o mesmo valor, não interessando o estado que essa pessoa se encontra, se ela está em repouso ou se ela está em movimento. Te lembra que C vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, a maioria das vezes a URGS dá esse valor, mas já aconteceram situações que eles não deram, ou 300 mil quilômetros por segundo, e que essa velocidade estipula um limite. Essa é a maior velocidade possível no universo. Nada pode se mover mais rápido do que a luz no vácuo. Deixa eu limpar ali. Aí o que nós temos? Para valores de velocidades grandes, se aproximando da velocidade da luz, o tempo sofre uma dilatação. Então aqui nós temos a fórmula da dilatação do tempo. O tempo dilata. Então olha só, dilatação temporal. O tempo dilata, isto é, ele fica mais lento. Se o tempo vai se dilatar, conforme tu vai te aproximando da velocidade da luz, o tempo fica mais lento, ele passa mais devagar, porque ele se dilata. O tempo medido pelo referencial inercial vai ser o tempo padrão, o tempo inicial, dividido por raiz quadrada de 1 menos a velocidade com que o corpo estiver andando, dividido pela velocidade da luz. Tudo isso elevado ao quadrado. Ao mesmo tempo que o tempo dilata, o comprimento contrai. Isto aqui se chama contração do comprimento. Essas fórmulas aqui, se tu não está familiarizado com elas, não precisa tu te assustar, não precisa sair correndo agora e decorar essas fórmulas. Quando isso cai na URGS, eles sempre dão a fórmula, tu só tem que aplicar a fórmula. Mas é interessante tu já ter visto para não te assustar. As variáveis que tu vai ter aqui é o valor do tempo medido em repouso e da velocidade que o corpo. A variável aqui vai ser o comprimento medido em repouso e a velocidade do corpo. Tu vê que a contração do comprimento é a mesma fórmula. Estão vendo aqui, né? Só que no tempo tu divide, no comprimento tu multiplica. Tu multiplica por quê? Por esse cara aqui. Esse cara aqui se chama fator de Lorentz. Esse gama aqui. Que foi o que apareceu na última questão da URGS desse ano. O fator de Lorentz. Então, dependendo se for uma contração ou se for um aumento, uma dilatação, tu multiplica ou tu divide pelo fator de Lorentz. Como o fator de Lorentz é 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado, por seu quadrado, o que aconteceu aqui? O tempo é o fator de Lorentz multiplicado pelo tempo inicial, pelo tempo medido em repouso. O comprimento aqui, vou botar para cá. O comprimento é o comprimento inicial dividido pelo fator de Lorentz. Por isso que, né? Dividido, aquilo ali sobe multiplicando. E nós temos também a dilatação da massa, o aumento da massa. Dilatação da massa. Ao se aproximar da velocidade da luz, a massa também aumenta. Observa que a forma da dilatação da massa é igual à da dilatação temporal. É a massa medida em repouso dividido pelo fator de Lorentz. Na realidade, o que aconteceu aqui? Como o fator de Lorentz é 1 sobre, a massa também vai ser o fator de Lorentz vezes a massa medida do estado de repouso. E não se esquece do E igual a MC ao quadrado. A famosa equação de Einstein, né? A energia que um objeto tem em repouso, a energia dele do repouso, é a massa que ele tiver no estado do repouso vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado. Quer dizer, pequenas quantidades de massa possuem acumuladas uma enorme quantidade de energia. O Einstein estipulou aqui que, na realidade, massa e energia são variações da mesma grandeza. A energia é a massa, a massa é a energia, só que em estados diferentes. Tanto é que a massa pode ser transformada em energia, a energia pode ser transformada em massa. Valeu, pessoal! Boa prova pra vocês! Espero que vocês tenham gostado dessa revisão, estudem! E nos vemos lá no Dia da URGS!